CBN Carreiras com Eberson Terra Hoje na coluna CBN Carreiras a gente vai falar sobre uma habilidade que poucas pessoas gostam de desenvolver, mas que é vital para a carreira de todo mundo. O tema da semana é networking e estamos mais uma vez com o Eberson Terra para falar sobre esse assunto. Bom dia Dani, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. O networking é o ato de aumentar e manter a sua rede de contatos profissionais. Você falou muito bem no início, pouca gente sabe fazer corretamente o networking ou simplesmente ter uma visão equivocada sobre o assunto. Isso porque o networking é visto de uma forma pejorativa, tipo aquela aproximação por interesse. Mas não é bem assim, o networking bem feito pode abrir muitas e muitas portas e muitas oportunidades profissionais para você. Realmente, muita gente tem essa desconfiança de que networking tem a ver com algo negativo, como os puxa-sacos dentro das empresas. O que distingue networking positivo de outras práticas de aproximação por interesse? Exatamente Dani, muita gente erra ao tentar se relacionar com os outros profissionais porque tornam a conversa muito artificial. Por isso a gente tem a sensação de quem faz networking só busca algo para si, como o puxa-saco que sempre fala bem do chefe para ver se conquista um aumento e etc. Mas a verdade é que o networking bem feito é aquele que a gente chama de ganha-ganha. Ou seja, que aquela relação pode render frutos para ambos os lados, mas nem sempre esses frutos vão ser imediatos. Por isso eu não recomendo que os profissionais façam networking só quando estão necessitando algo. Por exemplo, quando eles estão desempregados, justamente para não ficar aquela sensação de que as pessoas só procuram as outras quando estão precisando. Quais os benefícios de se relacionar bem com as pessoas e profissionais de áreas afins à sua? Dani, o networking permite que você expanda a sua rede de interesse e também ajuda o profissional a imprimir a sua marca pessoal no mercado. Sabe aquela máxima de quem não é visto, não é lembrado? É uma máxima verdadeira. Quanto mais pessoas você se relacionar, maior o número de oportunidades podem aparecer para você. E claro, mais gente você também pode ajudar. Lembra que eu falei que o networking é ganha-ganha? Pois é. Então, mesmo que você não precise hoje ajudar alguém a se recolocar ou dando conselhos, emprestando a sua experiência, já vai marcar aquele contato com um favor realizado. E isso ajuda demais na hora de retribuir. Você citou antes a questão dos profissionais desempregados e que eles não podem apenas fazer networking nessa situação. Bom, Dani, primeiro é importante falar sobre algo que a gente escuta muito, principalmente das pessoas que infelizmente estão desempregadas, que é a reclamação do famoso QI ou a indicação. Pessoal, a indicação não é uma prática ruim. Pelo contrário, a empresa está buscando muitas vezes referências confiáveis e uma indicação já vem com um selo de confiança. Então, o profissional desempregado que não faz networking, com certeza, não vai ser indicado. Já aquele que tem uma rede ativa de contatos tem maior chance de ser indicado para uma vaga. Só isso já traz uma grande vantagem para qualquer pessoa que busca recolocação, né? Muito bom, Eberson. Para encerrar, quais dicas você deixa de como as pessoas deveriam fazer networking? Dani, vou deixar aqui duas dicas muito práticas. A primeira é para aproveitar os eventos que acontecem e que podem fazer o profissional conhecer mais pessoas. Um exemplo claro que a gente tem são os eventos gratuitos do grupo RCN. Olha quanta oportunidade de fazer networking bacana. A segunda é sobre o que a gente falou na coluna passada. Lembra que a gente falou sobre redes sociais? Networking também deve ser feito por lá. Então, pessoal, cria o perfil de vocês dentro do LinkedIn, dentro do Peixe30, que são redes sociais com esse foco profissional e de troca sobre o mercado de trabalho. Tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Dani, uma ótima semana para todos e até a próxima segunda-feira. Obrigada, Eberson. 10 horas e 42 minutos em Mato Grosso do Sul. 10 horas e 42 minutos em Mato Grosso do Sul.